Ok minha gente, já de volta conversando com Viviane, com Vinícius, pastor e hoje no Dia Internacional da Mulher a gente fazendo um bate-papo muito legal aqui e está mesmo em uma participação muito bacana das pessoas. Ricardo, estou conferindo aqui, tá? Já te respondo já. Tá, as igrejas atualmente, eu cito até a Missão Metodista Meldon, que é onde eu estou indo, a Igreja do Brasil para Cristo, estive lá também na segunda-feira no aniversário da igreja e lá na igreja de vocês, muitos, muitos jovens, inclusive no Metanoia também, você chega lá, você tem lá, são 250 pessoas que costumam passar, mas você tem mais de 100 jovens. Viviane, existe hoje em Teresópolis uma apreensão muito grande de drogas, principalmente o crack, que é uma droga muito barata, que com 3, 4 reais você compra uma pedra de crack e começa a se destruir os jovens. E quando eu digo jovens, é 15, 16, 17 anos. Então, você como mulher, como mãe, e como é que vocês estão fazendo para atrair esses jovens na igreja? Então, Hélio, nós temos lá na igreja, como meu esposo falou aqui, os ministérios, nós temos ali o diácono Luiz Felipe e a diáconisa Érica, que estão à frente do Ministério de Adolescentes, o presbítero Charles e a presbítero Andresa estão à frente do Ministério de Jovens. E Deus tem nos dado direção para como atrair esses jovens, porque o que os jovens querem? Eles querem alegria, eles querem estar em um lugar que eles se sintam bem, que eles se sintam alegres, junto com as pessoas ali do convívio deles, dos jovens. E nós temos buscado estratégias para trazer esses jovens para cá, para a igreja. Nós temos feito retiros, nós temos os programas, os encontros deles semanais, que falam a linguagem dele, a linguagem dos jovens. Tem os cultos, que são uma vez por mês, amor, faz o culto dos jovens. E tem buscado mesmo assim, sempre aprimorar, sempre fazer aquilo que vai atrair eles para cá. Por que que acontece? Eles são atraídos para as drogas porque tem alguma coisa lá que chama a atenção deles, tem as influências ali. Então, o que que a igreja, o que que nós temos buscado fazer hoje? Nós temos buscado ser a influência deles, né? E chamar a atenção, olha, vem para cá, poxa, aqui você vai ter alegria, aqui você vai ter seus amigos e você não vai precisar de uma droga para você ficar feliz. Para você ter liberdade, para você ter alegria, né? E como você falou aí, ele fala a linguagem dos jovens. Sim. Como é que é a linguagem dos jovens, Vinícius? Você conversa com eles. Pois é, ontem até dando aula lá no seminário, a gente estava falando sobre isso. A importância de você identificar os ambientes e o momento certo e a linguagem. Não tem como eu conversar com uma criança com uma linguagem de adulto. Da mesma forma, um adolescente, da mesma forma, um jovem. Então, a gente precisa entender a linguagem dos jovens. Então, a gente precisa falar na linguagem deles. Hoje, a gente tem duas filhas, quero até mandar um beijo aqui para as minhas filhas. Deus me apresenteou com duas mulheres lindas, a Isabela, a Larinha. Um beijo, papai, ama vocês demais. Então, querendo ou não, cada etapa da vida delas, a gente tem aprendido uma linguagem, né amor? A gente tem aplicado sobre a vida delas a linguagem da idade delas. A Isabela é adolescente, então a gente tem uma linguagem para tratar com ela. E assim também é o jovem na igreja. Não adianta você trazer um sistema metódico com o jovem, que não adianta. A palavra de Deus é poderosa. O próprio Jesus, quando ele ministrava, cada situação, ele usava tipos de linguagem. Se tinha família para ele pregar, ele pregava a linguagem da família. Se tinha linguagem de jovem, ele pregava a linguagem de jovens. Se tinha uma linguagem de criança, ele usava a linguagem de criança. Então, essas ferramentas que a gente precisa estar buscando a direção do Espírito Santo para usar e atrair os jovens para a presença de Deus. Porque a Bíblia fala que a força está com os jovens, a palavra está com os jovens e eles já venceram o maligno. Então, a gente precisa entender isso. Então, assim, é uma forma de a gente buscar esse meio, essa direção de Deus para que a gente possa atrair. Isso tem dado certo, graças a Deus. Quero aproveitar e mandar um grande beijo aqui, presbítero Charles, presbítero Andresa, diácono Luiz Felipe de Aconiza Eric, que tem feito um trabalho excelente com os adolescentes e com os jovens. A gente tem bicho adolescente à base de remédios, depressivos. Quando que na nossa geração a gente vê isso? Adolescente pensando no suicídio, dopados de remédio. Por quê? Hoje a tecnologia chegou na mão de todos eles. Então, eles reproduzem aquilo que eles estão vendo. Não é verdade? Eu ia te perguntar sobre isso, sobre a tecnologia. Porque você tem que falar a linguagem deles. Você, quando está com eles, você tem que falar a linguagem deles. Exatamente. Você está estudando, você estuda muito? Muito, com certeza. Não tem como parar. Eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente está sempre lendo, sempre estudando, sempre atualizando. E, é claro, debaixo da direção de Deus, a gente tem sempre buscado a se atualizar. Porque o mundo está se atualizando, Hélio. O mundo está se atualizando. E a igreja, ela não pode ficar para trás. A igreja tem que se atualizar. Porque a palavra de Deus, ela se atualiza todos os dias. Você lê um versículo hoje, você lê amanhã, ele já se atualizou para você. É uma palavra viva e poderosa. Então, a gente tem que começar a aplicar isso sobre a vida também das pessoas que precisam. Famílias que chegam desesperadas porque o filho está lá preso nas drogas. Famílias que chegam desesperadas porque o filho está lá em depressão, não sai do quarto. Os jovens estão se travando. Os jovens, você vê, dificilmente você encontra um grupinho jogando bola na rua. A tecnologia tirou as crianças da rua. Então, assim, a gente precisa despertar. Você que é pai e mãe está me assistindo aí. Não desista do seu filho. Não abandone o seu filho. Pelo contrário, a chance, a esperança. A gente tem visto muitos jovens lá sendo transformados. Denise, como é que você combate as redes sociais? Você tem que combater. Eu não vejo de outra maneira. Não sei que você tenha aí alguma coisa guardada. Mas como é que se combate? Porque é um perigo a rede social. Exatamente. Aí é o que eu falo. O trabalho hoje da igreja, ele caminha, Helio, 90% ligado com os pais. O menor de idade hoje, ele tem muito mais informações do que reis que viveram milhares de anos atrás. Então, essas informações estão chegando até as mãos dos nossos adolescentes, das nossas crianças. E se o pai não tiver um controle, fica complicado. A pornografia está aí. Está aberto para todo mundo. Hoje a rede social está aí para todo mundo. Então, você vê uma criança de 10 anos e ela já tem um celular. E o pai e a mãe, às vezes, não têm acesso. Então, o trabalho dificulta um pouco. Agora, quando o pai e a mãe ajudam em casa, porque a criança fica 90% em casa. Ajuda em casa. Quando chega na igreja, o trabalho fica mais fácil. Entendeu? A igreja tem responsabilidade em direcionar na palavra. Agora, criar no caminho é o pai e a mãe. Eu vi uma coisa muito interessante na Missão Metodista. Há umas três ou quatro semanas atrás, na hora que a pastora Gabriela chamou as crianças para o culto, né? Porque até aí os adultos ficam no culto e tem umas salas que são reservadas às crianças e elas são divididas. Lá tem criança pra caramba. E elas são divididas, né? Por uma certa faixa etária. E aí ela virou e falou assim, ó, todo mundo deixa o celular com o papai e com a mamãe e leva a Bíblia. Não pode usar o celular na hora do culto. Tem que ser com a Bíblia, né? O que, aliás, é extremamente importante ainda. O papel, a Bíblia de papel. Mas, obviamente, o celular está aí, as redes sociais estão aí. E hoje é muito mais fácil você também usar o tablet e o celular. Mas, em determinados momentos, eu achei interessante isso. Tem mais gente participando aqui. Ricardo Gomidi. Ricardo, pra mim aqui está marcado dia 20 ou 21. 20 ou 21. A gente fala daqui a pouco. Pelo menos o que está marcado aqui pra mim. 20 ou 21. Que ficou de você escolher o dia. Márcio dizendo que em julho vai estar aqui em Teresópolis. E pra reservar o metanoia pra ele. Basta o Danilo. Que ele não foi no metanoia. E tem em julho. Eu não sei a data ainda, mas vai ter metanoia em julho. Luciana Lopes, pastor e... Luciana Lopes, parabéns, pastor e Vivi. Renato Medeiros, família linda que eu amo muito. Altair Ângelo. Estou ligadinho aqui. Deus abençoe a nossa família pastoral. Amamos vocês. Michele também está aqui com a gente. Michele, a gente esteve junto domingo passado lá no Comari. Amo meus pastores. Michele. Michele é benção demais, né? A gente tem uma mulherada abençoada lá, Elick. Com certeza você pode trazer pra... É, essa é outra mulher forte. Ela está somando. Guerreira, né? Isso, Michele. Pastora Adriana. É, pastora Adriana. A Adriana está sempre aqui com a gente. É verdade. E, Elio, eu quero aproveitar aqui também, a gente falando hoje do Dia Internacional da Mulher, né? Eu quero mandar um beijo pra todas as minhas meninas, né? Lá da nossa igreja, do nosso ministério. Eu não posso aqui citar nome, né? Porque senão posso esquecer de alguém. Mas eu posso te falar uma coisa. São mulheres fortes, guerreiras. São mulheres que, por onde têm passado aqui, por essa cidade, pelos lugares, têm abençoado as vidas e têm se levantado, como você falou assim, em um tempo, pra fazer a diferença. Elas têm feito a diferença na sua casa, na sua família, no ministério, na igreja e têm sido benção. Quero, ó, mandar um beijo pra vocês. Hélio, e eu tenho lá no nosso Ministério de Mulheres, eu sempre falo pra elas uma coisa. E eu queria deixar também pra todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, e eu sempre falo assim, às vezes elas estão tristes, né? Às vezes apreensivas com alguma situação e elas vão lembrar que eu sempre falo assim, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Né? Então, eu sempre falo isso pra elas. Nós, mulheres, nós temos uma coroa. E, às vezes, as situações da vida, elas vêm pra trazer tristeza, desânimo. E eu falo pra elas, e eu falo pra você também, que está nos assistindo hoje. Talvez você pode estar passando por uma situação que você está triste, está depressiva, está desanimada. Mas eu quero encorajar você, nessa manhã, a levantar a sua cabeça. Levanta a cabeça. O Senhor, com certeza, vai providenciar pra você um momento de livramento, de escape. E levanta a tua cabeça. Olha sempre pro alto, pra onde virá o teu socorro. Tá bom? Com certeza, eu continuo conversando com eles aqui, eu vou pro comercial. E a mesma pergunta que eu fiz pro Vinícius, vou fazer pra Viviane, se ela continua estudando, né? Porque, pra lidar com o que ela lida na igreja, eu acho, eu entendo que você tem que estar sempre se aperfeiçoando. Deixa eu falar do posto Santo Estevão, que fica em Araras, gasolina fit, qualidade fit, o posto um pouco mais barato que a concorrência. E você tem ali um posto ecologicamente correto. Posto Santo Estevão, em Araras. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.